Música Queridos amigos e irmãos, No evangelho deste terceiro domingo da quaresma, Jesus apresenta-se como o novo templo onde Deus se revela aos homens E lhes oferece o seu amor Convida-nos a olhar para Jesus E a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu evangelho Essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar Jerusalém, que normalmente teria em volta de 55 mil habitantes Durante a Páscoa chegava a albergar cerca de 125 mil peregrinos No templo sacrificavam-se cerca de 18 mil cordeiros Destinados à celebração pascal O comércio relacionado com o templo ganhava um espantoso incremento Constituía uma fortuna para a cidade E sustentava a nobreza sacerdotal, o clero e os empregados do templo É neste contexto que Jesus vai realizar o seu gesto profético Quando Jesus pega no chicote de cordas Expulsa do templo os vendedores de ovelhas, de bois e de pombas Derruba as mesas dos banqueiros e derruba as mesas dos cambistas Está revelando-se como o Messias E anunciando que chegaram os novos tempos Os tempos messiânicos Jesus, ao expulsar do templo as ovelhas e os bois Que serviam para os ritos sacrificais Que Israel oferecia a Javé Não propôs apenas uma reforma Mas a abolição do próprio culto Transformando a casa de Deus num mercado Os líderes judaicos tinham suprimido a presença de Deus Mas além disso O culto celebrado no templo era algo de nefasto Em nome de Deus Esse culto criava exploração, miséria, injustiça E por isso em lugar de potenciar a relação do homem com Deus Afastava o homem de Deus Jesus, o filho Com a autoridade que lhe vem do pai Diz um claro basta Há uma mentira com a qual Deus não pode continuar a pactuar Não façais da casa de meu pai Casa de comércio Os líderes judaicos ficaram indignados Com que legitimidade é que ele se arroga o direito De abolir o culto oficial prestado a Deus A resposta de Jesus é, à primeira vista, estranha Destruí este templo E eu o reconstruirei em três dias O que significa isto? Jesus desafia os líderes que o questionaram A suprimir o templo que é ele próprio Mas, deixa claro Que três dias depois Esse templo estará outra vez erguido no meio dos homens Jesus Certamente está se referindo à sua ressurreição Jesus aqui se apresenta como o novo templo O templo representava no universo religioso judaico A residência de Deus O lugar onde Deus se revelava e onde se tornava presente no meio do seu povo Jesus é, agora, o lugar onde Deus reside Onde se encontra com os homens E onde se manifesta o mundo É através de Jesus Que o Pai oferece aos homens o seu amor e a sua vida Aquilo que a antiga lei já não conseguia fazer Estabelecer relação entre Deus e os homens É Jesus que a partir de agora o faz Como é que podemos encontrar Deus e chegar até Ele? Como podemos perceber as propostas de Deus e descobrir os seus caminhos? O Evangelho deste domingo responde É olhando para Jesus Nas palavras e nos gestos de Jesus Deus se revela aos homens e manifesta-lhe o seu amor Oferece aos homens a sua vida plena Faz-se companheiro de caminhada dos homens E aponta-lhes caminhos de salvação Neste tempo de quaresma Tempo de caminhada para a vida nova do homem novo Somos convidados a olhar para Jesus E a descobrir nas suas indicações No seu anúncio, no seu Evangelho Essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar Nós cristãos somos aqueles que aderem a Cristo Que aceitam integrar a sua comunidade Que comem a sua carne e bebem o seu sangue Que se identificam com Ele Membros do corpo de Cristo Somos pedras vivas deste novo templo Onde Deus se manifesta ao mundo E vem ao encontro dos homens Para lhes oferecer a vida e a salvação Esta realidade supõe naturalmente Para nós crentes uma grande responsabilidade Os homens de nosso tempo Têm de ver no nosso rosto de cristãos O rosto bondoso e eterno de Deus Têm de experimentar nos gestos de partilha De solidariedade, de serviço De perdão dos cristãos A vida nova de Deus Eles têm de encontrar Na preocupação dos cristãos Com a justiça e com a paz O anúncio desse mundo novo Que Deus quer oferecer A todos os homens Talvez o fato de Deus Parecer tão ausente Da vida Das preocupações e dos valores Dos homens do nosso tempo Será que não tem a ver Com o fato de nós discípulos de Jesus Não correspondermos A nossa missão e responsabilidade O nosso testemunho pessoal É um sinal de Deus Para os irmãos Que caminham ao nosso lado A vida das nossas comunidades Dá testemunho da vida de Deus A igreja É essa casa de Deus Onde qualquer homem ou mulher Pode encontrar essa proposta De libertação e de salvação Que Deus oferece a todos Qual é o verdadeiro culto Que Deus espera Evidentemente Não só nos ritos solenes e pomposos Mas vazios Estéreis O culto que Deus aprecia É uma vida vivida Na escuta Das suas propostas E traduzida em gestos concretos De doação De entrega De serviços simples E humilde aos irmãos Quando somos capazes De sair do nosso comodismo E da nossa autossuficiência Para ir ao encontro Do pobre Do marginalizado Do estrangeiro Do doente Nós estamos dando A resposta litúrgica Adequada ao amor E a generosidade De Deus para conosco Ao gesto profético de Jesus Os líderes judaicos Respondem com incompreensão E arrogância Consideram-se os donos da verdade E os únicos intérpretes Autênticos da vontade divina Instalados Nas suas certezas E preconceitos Nem sequer admitem Que a denúncia Que Jesus faz Esteja correta A sua autossuficiência Impede-os de ver Para além dos seus projetos pessoais E de descobrir Os projetos de Deus Trata-se de uma atitude Que mais uma vez Nos questiona Quando nos barricamos Atrás De certezas Absolutas E de atitudes Intransigentes Podemos estar Fechando o nosso coração Aos desafios E a novidade De Deus Jesus Vem mudar A nossa maneira De encontrar Deus Seu Pai Até então Bastava ir ao templo Doravante É preciso escutar A mensagem de amor Do seu enviado E beneficiar Dos seus gestos De salvação Sinais Da bondade De Jesus Para com os homens Mesmo que se procure Destruir O verdadeiro Templo de Deus Entre os homens O seu próprio filho Ele Levantar-se-á E quando tiver Desaparecido Aos olhos Do homem É a sua igreja Que será O novo templo Porque Deus Vem morar No meio Dos homens Se os seus discípulos Se recordam Da palavra E dos gestos De Jesus É para fazer Memória Da fidelidade De Deus É com os olhos Da fé Que reconheceram Nos sinais Realizados Por Jesus A ação De Deus E se hoje Podemos fazer Memória Da morte E da ressurreição De Cristo Tal acontece Graças A todos Estes testemunhas Que acreditaram E contaram O que tinham visto E ouvido Deus Abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo